A novela da Rosane, eu já estava super com vontade de trabalhar com ela, achava ela uma mulher incrível, tudo que ela faz, eu achava ela incrível. Então eu já estava com vontade, assim, de olho nas novelas dela. Agora, foram muitas coisas, algumas coincidências. A coisa de eu estar vindo para o Brasil e rolar esse convite, obviamente, isso já abriu o fluxo de dizer sim. Mas a partir do momento que o Paulinho Silvestrini me convidou para a novela e falou que era uma mulher que não queria ser mãe, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de entender, porque eu fui mãe muito nova, então eu não conseguia muito entender que mulher é essa que não quer ser mãe. A coisa de ter uma relação um pouco esquisita com a mãe e com o pai dela, e isso lá na frente a gente vai viver algumas emoções que eu acho que também me chamam muito a atenção. O fato de ter um marido que quer tirar um ano sabático, meu marido tinha acabado de tirar um ano sabático. Assim, foram coincidências que me fizeram olhar para esse projeto de um jeito especial. Muita paixão. O Ben e a Lumiar, eles não só são muito apaixonados, como eles são muito parceiros. Eles são vitoriosos, eles construíram um escritório de advocacia que é um dos maiores do país. Eles atuam juntos no tribunal, então eles têm uma coisa de casal quente, sabe? Que se completa, que é muito gostoso de ver, muito bonito. Eu acho que a gente está cada vez mais tendo espaço para falar sobre isso, para discutir sobre essa coisa do feminino, do papel da mulher na sociedade, nas famílias, nessa mulher que, enfim, trabalha fora, trabalha dentro, trabalha de manhã, de tarde, de noite, dá conta dos filhos, dá conta do marido, muitas vezes dá conta da família inteira, tem que fazer tudo. Eu acho que a gente está, neste momento, entendendo o papel da mulher de uma outra maneira e eu quero que isso fique cada vez mais forte. Eu acho que a gente ainda tem muito para agradecer e para se sentir orgulhosa de ser mulher. Que mulheres que nós somos, sabe? Principalmente eu acho que a mulher brasileira, que é uma mulher que talvez seja uma das que mais dá conta da vida no mundo. Eu sou, mas eu acho que o fato de ser não significa que a gente sempre tenha sabido disso. Eu acho que hoje a gente sabe mais disso, hoje a gente tem mais reconhecimento e é muito pouco ainda. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, muita coisa para a gente entender, um jeito mesmo de comunicar isso diferente. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução na maneira de se comunicar em muitas vertentes. No feminismo, no racismo, na coisa do gênero, no etarismo, tudo está sendo discutido, tudo está sendo colocado em... Acho que há uma luz sobre todos esses assuntos, na maneira que a gente lida com eles, nos erros que a gente comete, nas coisas que a gente tem que aprender. E a gente tem que aprender junto, no coletivo, como sociedade. A gente tem que evoluir como sociedade. A gente está entendendo isso. Eu vejo, eu tenho muita esperança de que o que está acontecendo é um movimento positivo. Nossa senhora! Demais da conta, senhor! Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé no amor. Nas coisas que a gente constrói através do amor. No amor que faz a gente levantar para ir para o trabalho. No amor que faz a gente não dormir a noite inteira olhando um filho que está com febre. No amor que faz a gente largar tudo e ir com o marido para o outro lado do mundo, para ficar perto da família. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé nas coisas que a gente constrói através do amor.